Fala meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra você o seguinte, quais peças eu devo levar pra uma feira de artesanato? Quais peças eu devo ter na minha pronta entrega? Quais peças vender na minha feira de garagem? Então, se tu caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, veio através desse vídeo, por favor, deixa o like no vídeo e já se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Me ajuda aí a chegar a 50k, certo? Me segue lá no Instagram, tô sempre por lá e tô te esperando por lá também, arroba crochê da Rai, tá bom? E é isso, vamos logo iniciar. Como sempre, estamos aqui com uma colinha, tá? E, seguinte, primeira coisa que eu anotei aqui, você precisa ter aquela peça que você tem certeza que vai vender. Aquela peça que toda vez sempre vende na tua pronta entrega. Aquela peça que é a mais pedida das tuas clientes. O que é? É sapatinho de bebê? É toquinha? É roupa? É tapete? Qual é a peça que mais vende? Tu precisa ter ela na tua pronta entrega, certo? É necessário. E detalhe, precisa ter ela em grande quantidade. No meu caso, o que eu mais vendo atualmente, antes era pano de prato. Hoje é sapatinho de bebê, essas coisas assim, né? Então, assim, tô tentando fazer, né? Como vocês sabem, eu vou participar da feira de artesanato. Tô tentando fazer o máximo que eu consegui. Ainda não consegui muito, mas tô tentando fazer. E é uma peça que precisa ter, porque sai bastante. Então, tu precisa ter aquela peça que tu sabe que vai vender, certo? Aquela peça mais procurada. Pra muitos, é tapete. Então, precisa ter tapetes econômicos, certo? E você precisa levar as peças baratas. Não adianta você ir pra uma feira, no meu caso, feira livre de rua, e chegar lá com uma peça de 300, 400 reais, né, gente? Porque quem que vai pra uma feira de artesanato levando 500 reais, 400 reais? É uma coisa, assim, sem sentido. Então, você precisa ter peças baratas, peças, assim, de fácil saída, entendeu? Entendeu? Quanto é? É 25. Aí chega uma cliente e fala assim, Ah, mas você pode deixar por 20? Será se por causa de 5 reais? É claro que cada um sabe do seu. Isso é óbvio, né? Cada um sabe se pode dar desconto ou não. Mas, às vezes, você perde uma venda porque você não é flexível nas suas vendas, entendeu? Você bota aquele preço e só vende se for aquele preço. E a gente precisa ser mais flexível, levar peças mais econômicas, peças sem ter mais saída, entendeu? E peças simples, mas peças lindas. Peças que chamem a atenção das pessoas que vão passar, entendeu? Por exemplo, aqui quando eu fiz o bazar de garagem, eu vendi muito pano de prato. As pessoas viam, gostavam tanto do barrado, quanto da estampa, quanto do preço. Que na época, foi bem antes da pandemia, isso foi ano passado, eu vendia a 5 reais a unidade do pano de prato. Então, tipo, era saindo e eu fazendo mais. E eu não dava conta de vender pano de prato. Quem assistiu os vídeos aqui de mim contando como foi, meu bazar de garagem, vou até deixar aqui no card pra ti, tá? Já é um vídeo assim bem... já tem um tempinho esse vídeo no canal, mas vou deixar no card pra ti. E quem assistiu viu que o que eu mais vendi foi pano de prato. Então, assim, tem aquela peça que é simples, barata e é linda e vai sair, entendeu? Então, assim, veja o que sai e foque naquilo que vai sair. Não faça peças que não vai sair. Por exemplo, ah, eu vou fazer um tapete com barroco decore, com vários tipos de barroco, maxcolor, multicolor, misturado com tapete bem menor, uma passadeira, pronto. Vou fazer uma passadeira com barroco, que é uma das linhas mais caras que tem. E pegou quatro novelos de barroco maxcolor, um novelo de barroco decore e também tem o multicolor, tanto o verde, que é o da folha, quanto o de outra cor pra flor. E vou vender a 500 reais. Não, gente, por favor, não é assim, né? Você vai fazer aquela peça baratinha, simples, porém linda. Essa é a dica. Faça coisas simples, porém lindas, certo? Já falei, mas vou repetir. Peças econômicas. Peças que vão sair, obviamente. Eu vejo que aqui no YouTube tem uma pesquisa muito grande por passo a passo de peças econômicas. Por quê? Porque é as peças que as artesãs mais vendem. Peças econômicas. Por exemplo, tem o tapete econômico, que tem passo a passo dele no canal, que eu também vou estar deixando aqui no card, que é o tapete aspirar. Ele é, ou pra muitos, tapete bumerangue. Ele é um tapete econômico que com um novelo, não, com dois. Com dois novelos de barbante, seis, tá? Com 657 metros, eu consigo fazer cinco tapetes. Então, assim, ele é um tapete econômico, que eu consigo produzir com um novelo ou dois, várias peças de tapete, tá? Consigo até fazer um jogo de banheiro com dois cones de barbante. Então, é econômico, tá? E uma coisa que eu queria falar a respeito do jogo de banheiro pra feira de artesanato. Ah, e eu posso fazer jogo de banheiro pra uma feira de artesanato? Ou um jogo de cozinha? Posso fazer? Pode. Eu, porém, Raiane, não faço jogo de banheiro. Por quê? Por causa do valor que vai sair. Como eu disse. Aliás, eu não sei se eu disse, mas eu vou estar levando a minha maquinha de cartão. Inclusive, se você vende a pronta entrega, ou então vai de casa em casa de amigo, ou vende na rua, recomendo você ter uma maquinha de cartão, tá? Hoje em dia, tudo tá mais prático. As pessoas estão passando muitas coisas no cartão, então eu recomendo sim. Pelo preço, né? Tipo, 120, 140 reais. Porque, na verdade, tudo deu uma aumentada depois dessa pandemia. Essa é a verdade. As linhas foram lá pra cima. Então, 140 reais, mais ou menos. Quem é que vai andar com 140 reais pra participar de uma feira de artesanato? É muito difícil, entendeu? Por isso, eu, Raiane, não faço. Pelo menos, não pra essa. Talvez passar pra outra. Depende. Se eu chegar alguém, muita gente tá perguntando. Você tem jogo de banheiro? Você tem jogo de cozinha? Chegar muita gente perguntando. Pode ser que na próxima eu faça, né? Mas, nessa, não faço justamente por causa do preço, né? Então, assim. Por exemplo, tem uma peça de Natal aqui no canal. Peça de Natal que eu vou estar deixando aqui no card. O passo a passo. Ela, eu vendo a 150 reais. Vou levar ela pra feira? Não. Por causa do valor, gente. É muito alto. Eu, se eu vou pra um lugar com 150 reais, eu levo pra comer os 150 reais. A não ser que seja algo que eu vá comprar especificamente. Uma roupa, uma sandália, uma coisa. É, tipo, ah, eu vou lá comprar tal coisa. Por exemplo, digamos que eu vá em tal lugar comprar uma peça de crochê. Então, eu vou lá especificamente com dinheiro pra comprar a peça de crochê. Com aqueles 150 reais pra comprar a peça de crochê. Entende? Mas, no caso da feira livre de rua, as pessoas estão indo lá não só pra comprar, mas como também pra ver as atrações, pra lanchar, pra comer alguma coisa. Então, assim, a pessoa não tá indo lá pra comprar especificamente a minha peça. E outra coisa, vocês têm que pensar o seguinte. Quem vai mais? Pessoas jovens. Será que uma pessoa de 17 anos vai dar 150 reais no jogo de banheiro, amiga? Não vai. Então, você tem que pensar em ns coisas. Tudo você tem que pesar na balança. Isso, aquilo, será que tá certo assim? Eu vou fazer assim? Não, mas talvez seja mais fácil eu fizer assim. Então, assim, tudo você tem que pesar na balança. Eu sei que o foco aqui é a feira de artesanato. Mas isso também vale pra quem vende na rua, pra quem vai fazer bazar de garagem, pra quem vende a sua pronta entrega. Tudo você tem que pesar, certo? E foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Assisti o vídeo até aqui. E ainda não deixa o like. Deixa o like no vídeo. Deixa aí nos comentários se esses vídeos eles estão te ajudando. Pra quem não sabe, esse já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo com esse tema voltado pra feira livre de rua, certo? Então, deixa aí nos comentários o que que tu achou desse vídeo. Se inscreve no canal se você veio através desse vídeo. E me segue lá no Instagram, arroba crochê da Rai. Tô sempre por lá, te esperando por lá também, certo, amores? E é isso. Um beijão pra vocês. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, gente!